Abertura 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 θ Abertura 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 elétrica abertura O show começa, lembra do que assumiu no Brasil E venha ver os ex-lizos que me cometer E venha ver os daqueles que eu vou perder Com o problema é que vem ver o show da faixa Onde tem o tempo, a trabe é só se revelar Na 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 na